Olá, colaborador Tenko! Estamos de volta. E hoje a gente vai falar sobre um cara fantástico. Olha, sinceramente, quando eu conheci a história do cara, eu falei, meu, não conheço ninguém tão produtivo quanto. Vamos falar sobre Dwight Eisenhower. Vamos lá? Para conhecer um pouco mais de quem foi essa personalidade, vamos ver esse videozinho que eu preparei para vocês. Um pouco de história. Dwight Eisenhower foi o 34º presidente dos Estados Unidos. Antes de assumir a presidência, Eisenhower foi general do Exército Americano durante a Segunda Guerra Mundial. Em seu mandato como presidente, estabeleceu o Alasca e o Havaí como estados, permitiu a criação da NASA e da DARPA, que viria a ser o que é a internet atualmente, lançou projetos para a criação de rodovias interestaduais, criou a Comissão dos Direitos Civis Americanos, dentre muitas outras conquistas. Além disso, ainda encontrou tempo para servir como presidente na Universidade de Colômbia, enquanto mantinha seu casamento, educava seus filhos e tinha o golfe e pintura a óleo como seus hobbies. Não é por acaso que até hoje são estudadas as estratégias que Eisenhower utilizava para se manter altamente produtivo. Bom, você está vendo aí a matriz Eisenhower. Essa matriz, ou matriz de gestão do tempo, ou matriz de gerenciamento do tempo, ou matriz de prioridades, enfim, ela tem diversos nomes, que ela foi desenvolvida por Eisenhower, onde ele foi mostrando exatamente como ele conseguia ser altamente produtivo. Prova disso que vocês viram os feitos que ele fez aí, né? Num vídeo que eu mostrei para vocês. Bom, então aqui nós temos uma matriz, dois por dois, duas linhas e duas colunas, aonde nós podemos enxergar o que você tem que fazer, que é importante e urgente, Planejar, importante, não urgente, Delegar, não importante, urgente, e Eliminar, não importante e não urgente. A partir dessa matriz aqui, que eu vou estar explicando para vocês, é uma ferramenta bem bacana para te ajudar, te auxiliar no dia a dia. É muito importante que você comece fazendo essa matriz. Ah, mas todo dia eu tenho que fazer isso, ou toda semana? Não, isso vai de acordo contigo. Até porque, com o tempo, você vai saber exatamente as prioridades e como que você tem que trabalhar. A ideia do curso é justamente essa, te tornar uma pessoa produtiva que você não volte mais atrás. Ou se você já é produtivo, legal, conhece novas ferramentas para se manter assim. Ou sempre melhorar, porque sempre é possível ser melhor. Então, aqui, eu separei um exemplo para vocês. Eu sou coordenador de curso técnico, pelo Centro Paula Sousa, no estado de São Paulo. Então, chega no fim de semestre, acontecem algumas coisas lá, e aí é tudo muito bem tumultuado, muito carregado e tal. Então, essa matriz me ajuda bastante. Então, eu vou trazer para vocês aqui, exatamente, como eu fiz o preenchimento dela, nesse fim de semestre. Não nesse, né? Mas em todos os fins de semestre. Então, começo, aonde eu gasto 20% do meu tempo. Então, lembre-se, importante e urgente, tem que dominar 20% do seu tempo. Então, 20% do meu tempo, lá na escola, sendo coordenador de curso, no fim do semestre, eu fiz o quê? Lançar notas no sistema, certo? Então, lançar lá, nós temos um sistema de notas. Lançar notas nos sistemas, preparar a documentação do conselho de classe, porque nós temos que nos reunir para avaliar as notas dos alunos. Recolher trabalhos de recuperação, tem aquele aluno que sempre, né? Procrastinou, assim como a gente acabou de falar, foi procrastinando, e agora ele tem uns trabalhos de recuperação para fazer. E realizar levantamento dos atestados médicos, para justificar falta. Se tiver alguma falta, a gente tem que analisar isso aí tranquilamente. Ou seja, isso aqui são tarefas urgentes, que necessitam estar prontas para o dia do conselho. Então, o dia do conselho vai chegar, isso aí, toda essa documentação, quanto coordenador de curso, tem o que ter. Então, elas são urgentes. Por quê? Elas são importantes e urgentes. Ou seja, eu tenho que fazer tal atividade. Em seguida, é importante o quê? Planejar. Então, é uma tarefa que é importante e não urgente. Ou seja, levantar dados sobre alunos com problema de frequências e notas, organizar a pauta para a reunião de pais, que acontece depois do conselho. Ou seja, eu tenho tempo maior. Aqui não. Aqui eu tenho que ser rápido, agir logo. Aqui eu tenho tempo. Ou seja, notaram que se a coisa caiu aqui, é porque muitas vezes nós procrastinamos ela aqui, ela era importante. Sempre foi. Mas não era urgente. E aí você procrastinou, ela caiu aqui. Agora eu tenho que fazer. Só que aqui, esse trabalho que é tudo para ontem, gera estresse, nervosismo, ansiedade. Então, um turbilhão de emoções aí, não boas. Então, é importante a gente sempre trabalhar aqui, na parte do planejamento. Vai planejando e fazendo. Tá? Tanto que aqui, nós vamos gastar 60% do nosso tempo. 60% do tempo do seu trabalho, lá na empresa, lá no grupo, tempo, lá no shopping, enfim, no escritório, que seja, 60% do seu tempo, trabalhar aqui, em atividades que são importantes, mas não urgentes. Porque na hora que ela se tornou urgente, é tudo para ontem, e aí o risco de fazer algo errado é muito maior. Então, se você conseguir ajustar o seu tempo aqui, aí sim, 60% do seu tempo, você trabalhando aqui, você vai ver que, esse bloco aqui de urgente, importante, vai estar bem, com poucas atividades. Em seguida, nós sabemos, e nós temos que investir 10% do nosso tempo, em atividades que, são urgentes, mas não são importantes, ou seja, não é importante, urgente, enfim. Levantar dados sobre alunos com problemas de frequência, e notas. Eu posso delegar essa atividade aqui também. Se caso, eu vi aqui, eu estou fazendo, em conjunto, tal, mas eu posso delegar ela também. Delegar o que? Passar para uma outra pessoa, uma pessoa que possa vir me ajudar. Não é um trabalho específico meu, então, de repente, eu posso delegar isso daí. Então, 10% do nosso tempo, a gente pode, de repente, estar delegando algumas atividades. Não estou falando aqui para o cara ser um folgadão, um braço curto, não é isso. Mas, na verdade, quando você vê que, você pode estar sobrecarregado, delega algumas coisas, né? Lógico, de acordo com a complexidade da atividade, porque muitas vezes, só você consegue realizar ela. E aqui, nós temos também, eliminar. Eliminar, nós temos que eliminar algumas tarefas. Por quê? Porque são tarefas que não são importantes, e não são urgentes. Ou seja, nós podemos descartá-las. Aí, como exemplo, planejamento de aula. Ué, mas, pô, você vai descartar o planejamento de aula? Como assim, cara? Não, calma. Nesse tempo aqui que eu tenho, agora eu não vou fazer ele. Eu não vou gastar energia nele, porque eu tenho mais. Agora, eu tô fazendo um conselho, vamos pra reunião de paz. Eu vou ter um mês de férias, pra depois ter uma semana de planejamento, pra eu poder fazer ele. Então, quer dizer, por hora, eu posso eliminar ele. Ok? Redes sociais em excesso, então, postulando, trabalhando, eu entro nas redes sociais, eu fico lá o dia todo, é uma hora eliminar? Checagem de e-mail, hora em hora. Tem gente que é viciado, né? Chega um e-mail, deixa eu ver, deixa eu abrir o que que é. Calma. Crie um padrão, a gente vai falar sobre isso, né? Mas crie um padrão de checagem de e-mail, checa duas, três vezes por dia, né? Ou de repente, poxa, a gente tá passando por um momento meio conturbado, então, de hora em hora, mas não precisa de dez em dez minutos, ok? senão você vai acabar atrasando o seu projeto e outras coisas mais, e tudo vai virar urgente e importante, no fim, pode acabar que você procrastina, e não é isso que a gente quer aqui. Tudo bem? Na nossa próxima aula, para engrossar o caldo da matriz Eisenhower, nós vamos estudar um livro do Christian Barbosa, que a gente sempre tá citando ele aqui nas nossas aulas, que é a tríade do tempo. Você vai ver que ele segue bem a linha da matriz do Eisenhower, e mais tem umas coisinhas diferentes. E aí nós vamos até ver qual é o seu perfil dentro dessa tríade. Beleza? Um abraço, colaborador. E lembre-se, hein, ó, sempre colocando em prática. Conhecimento só é conhecimento quando ele é colocado em prática. Um abraço.